Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que aumenta a pena do feminicídio se o agressor estiver sob obrigação de cumprir medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha para descumprir a ordem. Nesse caso, a pena será aumentada em um terço. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Só no ano passado, 87 mil mulheres morreram vítimas de feminicídio no Brasil, ou seja, foram assassinadas por serem mulheres. Mais da metade foram mortas por companheiros, ex-maridos ou familiares. Pensando em reverter isso, o Sindicato dos Bancários iniciou uma campanha pelo fim da violência contra a mulher. A reportagem é de Jomiag. Tirando as áreas de guerra, a América Latina é a região mais perigosa do mundo para as mulheres. Foram 2.559 feminicídios, 44% deles no Brasil, segundo o relatório divulgado esta semana pela ONU. Para denunciar e combater esse crime, a Organização das Nações Unidas realiza até 10 de dezembro a campanha internacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. As mulheres estão expostas a todos os tipos de violência que existem na sociedade, mas tem alguns tipos que têm maior incidência contra elas. Então seria o caso da violência doméstica, que é dentro do lar e relações intrafamiliares, a violência conjugal por parte de parceiros ou ex-parceiros, e também a violência sexuais, de tipo todos os assédios que envolvem a violência sexual, como também o estupro. É a violência moral, é a violência psicológica, é a violência obstetrícia, é a violência patrimonial, é a violência econômica, são diversos tipos de violência que a gente precisa combater. O Sindicato dos Bancários de São Paulo também participa da campanha. Para a secretária-geral, o machismo tem grande responsabilidade nessa violência. Por mais que a gente se organize e faça campanhas, a gente tem uma série de atores trabalhando contra a gente. Então você tem uma TV que é muito sexista, que coloca, tem uma mídia, uma publicidade que é muito sexista, colocando a mulher sempre seminua, vendendo cerveja, vendendo carro. E a gente tem uma cultura que insiste no machismo, que insiste na objetificação das mulheres, e é isso que a gente quer desconstruir com as nossas matérias, com os nossos debates, com as nossas reuniões, com as nossas manifestações públicas. O Brasil tem boa legislação em relação à proteção às mulheres, como as leis do feminicídio e Maria da Penha. Mas a Justiça não tem dado conta de investigar, julgar e punir os agressores e assassinos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, mais de 900 mil casos estavam pendentes. Existe uma morosidade da Justiça brasileira em investigar os casos. Os casos nem chegam a ser investigados. A gente tem, de um total de homicídios brasileiros, de homens e mulheres, aproximadamente 8% só que são investigados, restantes são arquivados. Então isso gera um ambiente propício para que novos crimes sejam cometidos, devido ao fato da pessoa saber que não vai ser punida. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.